Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse beleíssimo apartamento localizado aqui no Jaguaré, São Paulo Pessoal, aqui nós temos uma sala bem ampla Dá uma olhada aqui nessa cozinha Olha que cozinha bacana Toda azulejada Gabinete, um excelente gabinete Temos a área de serviço Banheiro, um excelente acabamento Perfeito Aqui nós temos o dormitório Dormitório bem amplo É isso aí pessoal Ficou nesse lente localização aqui no Jaguaré A poucos metros do shopping continental A poucos metros da Avenida dos Autonomistas Temos um fácil acesso às marginais Todo tipo de comércio aqui bem próximo Pessoal, pra mais informações Acesse nosso site Ou a gente tem uma visita conosco Estaremos aguardando, até mais Obrigado! Obrigado! Obrigado.